Começa agora o mais novo plantão Black Friday. Todas as promos de moda, beleza, casa também vai entrar. E vocês tanto me perguntam, moleque, qual loja de fato vai entrar na Black Friday? Pois é, amiga. Vou te mostrar os meus achadinhos da Black, porque assim, a Black Friday, em tese, sexta-feira de promoções, ela é oficialmente dia 25 de novembro, não é isso? Data Black Friday oficial. Cadê? Aparece tanto... Olha aí, 25 de novembro é a data oficial da Black Friday, mas a loja que é esperta, ela antecipa. Por quê? Porque as pessoas já estão ali aquecidas, elas gastam dinheiro primeiro e não esperam dia 25, porque dia 25 é aquele tanto de coisa e a gente fica perdido. Então é uma ótima estratégia de marketing para as lojas e marcas anteciparem a Black Friday. Isso significa que se você esperar o dia 25, você vai ficar só com o resto, assim, da rapa do arroz, o fundinho do arroz queimado. Outro ponto interessantíssimo, eu escolhi lojas de valor agregado. Por quê, amiga? Porque assim, Black Friday tem que ser uma oportunidade de você comprar uma coisa que você não poderia comprar por um preço que você poderia comprar. Porque aquela coisa que é baratinha, você pode comprar o ano inteiro, você pega uma promo de cupom, sei lá, quando me contratam, por exemplo, e colocam cupom de desconto. Você aproveita e consegue chegar naquele valor. Mas coisas que têm valor agregado, você não consegue chegar naquele valor sem ser na Black. Então, eu separei 5 achadinhos, 5 lojas, 5 marcas, que no meu ponto de vista estão valendo a pena. Já deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse modelo, porque eu posso trazer o ano inteiro com promos, assim, sabe? Tipo, achadinhos da Letícia. Comenta aqui o que você tem de sugestão de vídeo voltado para essa coisa de achados. E se inscreve no canal, eu sou a Letícia CK. Seja muito bem-vinda ao meu canal, ou bem-vindo também. Aqui é um canal leve de amiga, a gente fala sobre moda, beleza, empoderamento, a gente se ajuda. Escreve, deixa o like, comenta e compartilha para suas amigas comprarem na Black Friday e não na fraude, né, amiga? Porque tem muita fraude por trás dessas coisas. Eu vou começar a gravar a tela do meu computador para mostrar para vocês os meus achadinhos. A primeira loja que eu separei para vocês é a loja de roupa e é a Animale, sim, amiga. Animale é uma marca conceito. Pega um público A, B, tá? E ela tem roupas super elegantes, tem tudo a ver com o nosso nicho, né, que são mulheres, jovens, adultas, empoderadas. E o preço é alto, né? Não é uma loja que você compra uma coisa de até 200, 300 reais. Não, ela tem um preço alto. Então, é uma loja que compensa na Black. Quando você abre, vai estar assim, ó, até 50% off em peças selecionadas. E aí você consegue ver essas peças. Eu já olhei algumas e vou dar a dica para vocês do que eu acho que compensa, tá? Vamos começar, por exemplo, por esse vestido aqui. Esse vestido está de R$798,00 por R$599,00. Ele não está pela metade do preço, mas ele está com super descontão. Então, vamos supor que você tem um casamento ao dia, à noite, uma formatura, um evento especial. E você está procurando um dress e você quer investir numa coisa de valor agregado. É a hora, porque é um bom desconto. E raramente você vai conseguir um desconto desse na Animale, tá? E aí tem mais algumas peças aqui que são legais, que estão com descontão. Tipo, essa blusinha de tricô de R$598,00 por R$299,00. Também está um preço legal. Eu não gosto muito de investir, tipo, o valor agregado em peça muito pequenininha. Como, por exemplo, um cropped, sabe? Eu não compraria esse cropped aqui, por exemplo. Mas em básicos e essenciais eu investiria com certeza, tá? Deixa eu ver o que temos aqui. Um tricôzinho, eu estou vendo se tem variação de cor, mas só tem essa cor. Eu não investiria nela. Vamos ver. Olha só, todas essas peças, uma peça dessa, gente, por exemplo, é uma peça clássica. Está incluído no básico e essencial. Então, é uma coisa que você vai colocar no seu armário, assim, ad eternum. E o tecido da Animale, ele é muito bom. Eles fazem ótimas escolhas, ó. Como que você sabe se o tecido é bom? Olha aqui, composição, 100% algodão. Uma peça que você vai lavar e não vai, sabe, esturricar inteira. Bem legal, tá? Para investir, está valendo super a pena. Nossa, eu amei essa bota, mas não cabe no meu orçamento, né, amiga? Olha essa jaqueta aqui, gente, achado. Essa aqui entra nos achados. 998 por 679. Olha como ela é linda. Composição, 100% algodão, sabe? Então, assim, é uma black que está valendo a pena, sim. Eu fossei ela. Bolsas, não sei, não daria 2 em 1 numa bolsa da Animale. Eu iria para uma outra marca. Olha essa túnica, que linda! Ah, perfeito. 200 reais de desconto, mais ou menos, né? Não menos, é 148 reais de desconto. Ok, mais ou menos. Enfim, dá para dar uma garimpada boa e conseguir lookinhos básicos e essenciais para ter no armário, sabe? Aquela peça que você vai usar, assim, em muito tempo e ela vai estar ali. Então, ó, entrem no site da Animale e aproveitem a black. Segundo achadinhos, temos quem, gente? A paixão nacional chamada Tokstok. Já tive o prazer de trabalhar com a Tokstok. Nós trabalhamos, acho que fizemos umas 3 ações, vocês lembram? Tokstok Studio, depois uma promo da Tokstok. Eu acho que foi uma black também da Tokstok que eu fiz. E, assim, as blacks da Tokstok costumam valer muito a pena. Essas coisinhas baratinhas, tipo assim, ah, uma espumadeira. Ah, espumadeira não, é escumadeira que você fala. De R$49,90 por R$9,90. Se você estiver precisando, é um super achado, mas, assim, não é nada que me enche os olhos, não. Eu gosto de coisa agregada, tipo coisa de mesa posta. Vamos ver o que a gente acha aqui. Ó, já achei uma coisa legal. Por exemplo, esse é de centro de mesa, que é R$199,90 e está por R$59,90. É uma coisa que você usa para receber visita, que você usa para deixar bonitinha a mesa. Eu super compraria. Cabeceira de cama de R$2.699 por R$809,99. Compensa, amiga? Olha isso aqui. Olha esse joguinho americano, que coisa mais linda. Esse eu compraria. Últimas unidades, eu vou comprar, inclusive. Olha isso. Ele está de R$30 por R$8,90. Daí, ah, a Leicester acabou de falar que não compra coisa baratinha, gente. Mas aí dá para você montar o joguinho. Tipo, dá para você comprar seis e ter um joguinho completo de jantar. Fica maravilhoso. Olha o suplá de R$42,90 por R$17,90. Está um preço bom, mas não está tipo, wow, porque ele nem é tão bonito. E você consegue encontrar o suplá por R$20,00 bonito. Deixa eu ver o que é mais, hein? Eu bato o olho e já sei. Olha, o meu jogo de cama, ele está de R$569 por R$369,00 na Black. Tá com esse preço bom de super promo? Tá, mas quando a minha sogra comprou, minha sogra que deu para mim de presente, ela falou Leia, tem uma promo super legal na Talk Store que eu vou comprar para você de presente. Era mais ou menos esse valor. Então, assim, está um valor legal, mas não está wow, porque ele já entrou nesse valor fora da Black. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Ó, isso aqui compensa. Siena, jogo de talheres dourado, tá vendo? De R$345,90 por R$142,00. Gente, compensa. Ó, eu tenho esse jogo aqui, esse pretinho que está R$389,90. Eu comprei na época por esse preço, R$130,00. Foi alguma Black também, então esse faqueiro está super compensando. Enfim, naveguem pela Tokstok. Pensem nas coisas que vocês precisam de fato e aproveitem essas grandes oportunidades. Terceiro achadinho, temos quem? Sephora ou Sephora, que eu sou apaixonada. E aqui, gente, a gente precisa ficar atentos, tá? Tem essa Sephora Friday, mas nem tudo está uma super Friday, não. Mas o que me chamou bastante atenção foram os perfumes, tá? Os perfumes importados estão com preços ótimos de Black Friday. Vou dar um exemplo do porquê não está tão barato. Esse Vela Profissional está, assim, de R$90,00 por R$59,00. Aí você vem aqui no Google e coloca assim, ó. Óleo Vela Profissional. Você acha ele por R$54,40 no Shop Together. Eu vou falar do Shop Together também, que é muito top. Então, assim, tem que ficar de olho. A maioria está R$59,00, tá vendo? Na época está R$59,00. Aqui é Sephora, que é o que a gente está mesmo. E acho eu que está R$45,90. Então, nem tudo é uma super promo. Agora, os perfumes estão compensando, ó. Dior, 40% de desconto. Então, preço legal. Sempre façam isso, assim, principalmente esses produtos que são importados. Pega o nome do perfume e joga no Google, clica em Shopping. Que aí você vai ver se está compensando ou não. No meu ponto de vista, perfumes estão compensando. Na Sephora, maquiagem, em modo geral, eu não achei que está, tá? Nem maquiagem, nem coisa de cabelo. Não achei que está compensando, não. É mais um descontinho mesmo, de sempre. Agora, os perfumes estão compensando. Por exemplo, olha o meu aqui, ó. Lancome. De R$349,90, R$349,00 redondo por R$259,00. Então, um desconto de 26% de desconto. Não são R$50,00, sim. Mas perfume importado é muito, cara. Então, qualquer 20%, você já desafoga bastante, tá? Então, tem aqui, ó. Esse da Dior está com 45% de desconto. R$629,00 por R$349,00. Acho que é uma ótima oportunidade para você comprar presentes. Deem uma olhada também na Sephora. Olhem se tem coisas que são interessantes para vocês, tá bom? Que eu acho que vocês vão encontrar coisas, sim. Agora, vamos para JWPay. JWPay nada mais é do que a marca das bolsas queridinhas mais hypadas do momento. Eles trabalharam comigo nessa pré-Black Friday. E, gente, tem desconto de 50%. Quando vocês baterem o olho aqui, ó, nessa bolsa aqui, ó. GabiBag. É a mais famosa JWPay. Eu tenho a Ruby. Deixa eu ver se está com desconto a minha. Eu acho que é RU... Ruby. Ah! Está com super desconto. Está de R$549,90 por R$329,00. E eu tenho o cupom deles, porque a gente está trabalhando nessa Black juntos. Que vai ficar mais barato. Deixa eu ver se dá para aplicar o cupom. Deixa eu tirar esse daqui, que eu tinha colocado no meu carrinho. Aplicou real. R$40,00 de desconto, mais o desconto da Black. Então, a Ruby sairia por R$289,52. Gente, está valendo muito a pena. Quando eles mandaram essa bolsa para mim, eles mandaram um catálogo para eu escolher. Eu escolhi essa. Ela estava R$600,00. R$500,00 e pouco, assim. Ela é mais cara que a GabiBag. E eu acho ela mais diferentona, né? Mas a Gabi é super básica e essencial. Eu acho que vale a pena também comprar. Então, aproveitem a JW Pay, porque assim, gente. Essa marca, ela vem, nossa, com tudo para virar grife, assim. É uma grife sustentável, porque eles usam reciclados, enfim. Eu acho, eu aposto muito na JW Pay como uma marca que vai vir para entrar na Farfetch, sabe? Na Farfetch. Vamos para Shop Together. Gente, o que é o Shop Together? Shop Together é tipo privada, assim, sabe? Reúne as maiores marcas em um site só. E esse sim, tá com Black Friday, assim, de verdade, tá? 50% de desconto em marcas grandes, tipo Lelys, coisas de casa, chutes, de sapato, animale, tá aqui dentro também. Então, assim, são várias marcas em um só lugar e estão com 50% de desconto. Por exemplo, a chutes. Tudo isso daqui é da chutes, tá vendo? Então, tem bolsinha, tem coturno. Olha esse coturno branco, vou comprar. Coturno, tá bota, né? Mas é como se fosse um coturno. Aquele meu coturno creme é da chutes. E aí, se você entra no site da chutes, às vezes não tem a promo que tem dentro do site do Shop Together. Olha só, tem muita coisa. Aí tem chutes, aí tem animale aqui dentro, que a gente conversou, que tá com promo no site deles também. Tem séfora aqui dentro, tipo, reúne tudo. Claro que não vai ter tudo das coisas que tem no site, mas tem muitas coisas aqui que vocês vão encontrar e não vão encontrar promo no próprio site da loja. Agora, eu já falei os meus cinco achadinhos, mas eu vou dar dois achadinhos extras. Por quê? Quando você assistir esse vídeo, que é o dia que eu postar, já vai ter acontecido. Então, vai acontecer a Black Friday da LeBlog. A Black Friday da LeBlog. Eu já comprei promos da LeBlog e, assim, a gente compensa muito. Muita roupa linda. Eu amo LeBlog. Dá pra comprar muita peça linda. Desde o básico e essencial até o mais glam e fashionista. E outra Black que promete é a Black da Arezzo. Eles fizeram até um Instagram só da Black Friday. Então, eu acho, assim, que vão ter várias coisas atrativas e lindas. Eu gosto muito da Arezzo. Vocês sabem que chutes e Arezzo é a mesma coisa, né, gente? O grupo é um só. Mas são qualidades diferentes. Óbvio, são arquétipos diferentes. Mas eu acho que vale a pena vocês entrarem e acompanharem essa Black da Arezzo. Porque promete. Comenta aqui qual foi o seu achadinho favorito desse vídeo. E deixa outros achadinhos, se vocês tiverem também, pra que eu acesse e faça as minhas comprinhas de Black Friday. Lembrando que, pra gente consumir com sabedoria, a gente precisa estar com as nossas contas em dia, viu, mulher? Então, não vai se endividar. Foca nos seus sonhos, nos seus propósitos. Porque a gente ama uma comprinha. Ama uma futilidade. Mas, antes de tudo isso, nós somos empoderadas. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!